Explode PE, tá tipo efeito nuclear Já passei visão pra tropa, porque eu quero envolver Já passei visão pra tropa, tropa, tropa Hoje eu vou fuder, e já escolhi o maldito Morado, tatuado e com cara de futeu Vai ser tap, vai ser tap, vai ser tap, vai ser tap Vai ser tap, vai ser tap, vai ser tap, vai ser tap Hoje eu vou fuder, fud, 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 fuder Hoje eu vou fud, hoje eu vou fuder Já passei visão pra tropa, porque eu quero envolver Já passei visão pra tropa, tropa, tropa Já passei visão pra tropa, porque eu quero envolver Já passei visão pra tropa, tropa, tropa Hoje eu vou fuder, hoje eu vou fuder É o DJ Fred, é o melhor do meaning back Explode PE, tá tipo efeito nuclear Ela viajou em mim e disse que eu tenho talento Viciou na minha pegada, eu viciei no movimento Te leva pras ideias e vai ser só penetração Vai sentar pros envolvidos que tá de peça na mão Vai sentar pros envolvidos que tá de peça na mão Já vai ser visão pra tropa, porque eu quero envolver Já vai ser visão pra tropa, tropa, tropa Hoje eu vou fuder e já escolhi o maldito Morando, tatuando e com cara de praje Já vai ser tapo, vai ser tapo Vai ser tapo, vai ser tapo Vai ser tapo, vai ser tapo Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder Ai, 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 ai Já passei visão pra tropa, porque eu quero envolver Já passei visão pra tropa, 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 tropa Já passei visão pra troca, porque eu quero envolver Já passei visão pra troca, 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 troca Hoje eu vou foder, hoje eu vou foder Esse estímulo é o peste, é o peste Hoje eu vou foder, hoje eu vou foder E aí, a flecha do bicho, tá tudo combinado